Que princesa! Ela é a princesa que a Disney não tem Cheia de maldade, pirando ela vem Notícias se espalharam pela internet De que aparentemente teremos um terceiro filme Da franquia O Diário da Princesa Depois de todos esses anos Nem sei explicar o que o meu coraçãozinho sentiu Felicidade Esse filme é perfeito Assisti inúmeras vezes ao longo da minha adolescência Mas aí eu falei Em algum momento o meu caráter foi pro lixo E eu parei de ver esse filme por anos Eu não lembrava, eu lembrava do filme, lógico, né? Mas não lembrava detalhadamente Então ele já tava, gente, na minha agenda Há muito tempo pra fazer Só que o universo, ele funciona de uma maneira linda Porque eu sempre adiava, adiava, adiava De repente Veio o hype da notícia de um terceiro filme Eu falei, a hora dele é agora Espero que vocês gostem de relembrar o clássico Diário da Princesa E se você gosta de cultura pop, react, revivers Se inscreve aqui no canal Deixa um gostei nesse vídeo Porque me ajuda pra caramba Vou tirar a minha coroa Só pra também não ficar humilhando vocês ao longo do vídeo Porque eu acho chato, tá? Vou até tirar isso daqui também Pra ficar um pouco mais... Tô em casa, tô em casa Aqui vocês não tão vendo Mas eu tô sem calcinha Bom, vamos lá O Diário da Princesa Com Anne Hathaway e Julie Andrews A duplinha de milhões O filme já começa me dando um grande gatilho Porque um dos meus maiores sonhos ao longo da minha vida Era até um ferro desse Que as pessoas descem Tipo de bombeiro Que desce de um andar pro outro Assim, ó Tem na série dos Jonas também Enfim, sempre quis ter Nunca tive Uma história triste Mas vida que segue A gente conhece a princesa Na verdade não, né? A gente conhece a Mia Thermopolis Que até então ela não sabe ainda que é princesa Que mora com a mãe Que é uma artista E a casa dela tem esse jeitinho bem peculiar Que foi uma grande nostalgia O começo do filme Aparece o gato dela também, né? O Louie E eu só fiquei Ai meu Deus, verdade Ela tem um gatinho E aí ela sai pra ir pra escola No seu patinete Muito antes de ser moda O filme é de 2001, veja A Anne Hathaway já tinha o seu patinete Faria Limer Pra ir pra escolinha Muito antes de ser hype Uma coisa engraçada É que eu não lembrava Que a Mandy Moore fazia esse filme Quem é a Mandy Moore? É a voz original da Rapunzel E a nossa querida Rebecca Pearson De Desistence Linda, maravilhosa Que o caráter dela Não poderia ser mais diferente Da Lana Que é a vilãzinha escrota Que ela interpreta Aqui nesse filme Ela tá loura Nossa, ela tá muito diferente E ela é uma grande Cusona Não tem outra palavra Pedro, 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 Pedro FALA DIREITO! Pra já começar Bem constrangedor Tem um debate No colégio dela A galera quer parar De usar o uniforme Algumas pessoas querem Poder ir pra escola Com roupas normais E outras pessoas Que no caso É o time da Mia Que é defender O uso do uniforme E aí quem vai lá Lutar contra O idiota Do Josh Bryant Bicho, quando esse menino Apareceu Eu lembrei o quanto Ele é um merda Nesse filme Bicho, ele é nojento E o pior é que na época Eu achava ele bonitinho Aí ele vai Faz um discurso De qualquer jeito Só que como ele é o popularzinho O gatinho da escola As meninas ficam tudo E diga-se de passagem Que a Mia Não é que ela tem Uma queda por ele Ela tem um penhasco E aí depois disso Ela vai lá, né Fazer o seu discurso Só que gente Ela fica muito nervosa Claramente Ela não sabe lidar Com apresentações Com falar em público E ela tem uma ânsia De vômito E sai correndo E não consegue defender O ponto dela E óbvio Vira piada na escola Porque as pessoas São muito idiotas Aí outra coisa Que eu não lembrava também Thaisa Me diz se você lembrava disso A Mia Thermopolis Ela trabalhava numa Tipo numa escola De escalada Lembrava disso? Cara, eu não lembrava E agora, né gente Que eu escalo Eu me relacionei Muito mais com o filme Ficou, falei Nossa, olha aí Eu poderia estar indo Fazer as minhas escaladas Pá, pá, pá E encontrar Com a princesa de Genove Aí ela tá lá Com a mãe dela Mãe dela é super alternativa, né E elas apostam Tipo uma corrida e tal Não sei o que Na parede de escalada e tal Achei muito bacana Se for pra ser mãe Eu quero ser mãe assim Tu escala? Eu escalo Escalou quantas vezes esse ano? Uma Mas brilhei Uma coisa que eu amo Nessa cena Da parte da escalada É que a mãe dela Chega e fala assim Sua avó ligou Mano, a cara dela Vira tipo De terror Aí a mãe dela fala Aqui está viva Enfim Achei super engraçado E fica ali um mal estar Porque mano A avó dela Simplesmente ignorou A existência dela Por tipo 15 anos E do nada Agora ela tá buscando Esse contato Parênteses O pai da Mia Faleceu há tipo Dois meses Mais ou menos Então não é tão Do nada assim Que a avó Tá buscando contato Mas ela nunca Quer imaginar Que a notícia Que a avó Ia trazer pra ela É que ela simplesmente Vai comandar um reino Né? Nesse meio tempo A gente tem mais Algumas cenas do idiota Do Josh Bryant Sendo um idiota E é muito triste Pensar que a Mia É afim dele Cara Porque é relacionável Porque é relacionável Entendeu gente Quando eu tinha meus 14 15 anos Eu também tinha crush em Muito menino idiota Que hoje eu olho pra trás Eu penso Por quê? Porque eles eram Padrãozinho O colégio inteiro Dava em cima deles Eles se achavam Os gostosos Porque todo mundo Queria ficar com eles Que merda Endossar esse tipo de coisa Mas eu era cadela Assim como ela também era Enfim Todo mundo chega No fim da ladeira Quero abrir um parênteses Também pra falar Que eu sempre fui Team Michael Sempre Desde o começo Sempre Achava o Josh Bryant Bonitinho Achava Mas é que o Michael Tinha uma banda né Aí a Mia vai lá Encontrar a avó Na Embaixada de Genóvia Que é uma casinha linda Casinha não né Tipo um castelo É lindo Em São Francisco E eu Pedro Eu esse vídeo Abrindo parênteses Quero falar que Eu já fui pra São Francisco E quando a gente parou Numa rua Que era aquela ladeirona Assim Eu lembrei muito Desse filme Fiquei Ai meu Deus É aqui que a Mia dirige E o carro dela cai lá E tá Infelizmente na época Eu não tinha tiktok Senão eu teria viralizado né Mas enquanto isso Eu tô viralizando Com outras coisas lá De Crepúsculo De High School Musical Eu não tô pedindo pra vocês Irem me seguir não tá gente Mas se quiser Tá aparecendo aqui na tela Quando ela chega pra falar com a avó É muito lindo ver o contraste Entendeu Porque obviamente A rainha é super elegante Super educada E a Mia é uma adolescente Desajeitada E completamente informal Sem cerimônia nenhuma Então tem uma parte Que me quebra Que ela chega Ela pisa na grama Não pise na grama E aí temos a cena icônica Que é o chazinho da tarde Quando a avó finalmente fala Que ela é a princesa de Genove E ela responde Shut up Cala a boca E aí a rainha ficou ofendida né E o moço que tá atrás fala Majestade na América Isso não é só Fique quieta Aqui pode ser Uau Puxa vida E aí a Mia fica tipo Não tá viajando Mas não é eu princesa Querida Eu não consigo nem dar um discurso Pra defender o uso do uniforme Porque eu vou ser princesa Tá loucona velho Tá loucona Ela fala exatamente assim Bota na versão em português Que vocês vão ver Mona Você é maluca Aí o que que ela faz gente Vai tirar satisfação com a mãe né Sai lá da casa da avó pistola Chega com a mãe e fala Ô sua otária De repente nunca passou pela tua cabeça Mencionar ao longo desses 15 anos De que eu sou princesa Aí a mãe dela Ai porque a gente escolheu Não contar A gente ia contar Quando você fizer esse desentuando Mas daí o pai morreu E aí eu precisei contar Obviamente não satisfeita A avó vai na casa dela No dia seguinte né Entra lá Vê a casa Aquela grande bagunça Discretamente Pega um lencinho Pra limpar a xícara né Que ela não vai mesmo Meter a boca dela Naquela xícara velha podre E aí troca uma ideia Ali com a mãe Aí lá vem a Mia Aí fica aquele mal estar Pô minha avó tá aqui Não quero ser princesa mano Vaza entendeu Aí a mãe sugere A ideia de milhões A Mia vai fazer as aulas de princesa Até o dia do baile Quando chegar lá Ela decide Se ela vai querer assumir o trono Ou não Vamos dar o benefício do processo Basicamente É isso que ela fala né Aí avó Se tu for avô A Mia fala Legal E aí assim Inicia-se a grande aventura Do Diário da Princesa E também agora começa A nossa lista interminável De momentos Que eu me identifiquei Com a Mia Tormopolis E um deles é Quando chega a limusine Que agora é o novo Uber dela É a limusine né Com o Joe Que é o motorista Que na verdade é Joseph Mas o apelido dele é Joe E a Mia fala Ha Joey Não Joe E ela fica tipo Mano eu tenho uma lima Ai foda-se meu patinete E aí ela passa Pra dar uma carona Pra Lily Que é a melhor amiga dela E a Lily surta Com a limusine E eu só falei Mano sou eu Em tantos níveis Isso daqui Cara que massa pô Ela fica apertando o negócio E o negócio fica subindo E descendo E o Joe dirigindo Ele fica tipo Princesa Se você apertar Ele não vai mudar A função do negócio Ele vai continuar subindo E descendo Ah chato pra caralho Sai daí mano Eu ia ficar apertando também Muito massa Eu já faço isso Com o vidro do carro Imagina uma limusine Gabi Aí quando ela chega no colégio Tem exatamente essa cena Eu anotei Que a Lana Mandy Moore Fala Mia é verdade Sobre o seu discurso Vai fazer uma palestra Na convenção de bulimia Pra falar e vomitar Ao mesmo tempo Mano Mano Aí nessa hora Eu tomei um susto Eu falei caraca Eu não lembrava Que ela falava umas coisas Pesadas desse jeito Tipo beleza Ela fazia bullying Mas é que isso aqui É outro nível Tá mexendo com assuntos Muito sensíveis E muito sérios E eu fiquei chocada Aí depois disso A gente tem um momento Muito fofo Da Mia interagindo Com o Michael Na garagem Onde a banda dele Tá ensaiando E uma coisa muito legal É que o ator Que interpretava o Michael Ele realmente tinha uma banda Na vida real Que chamava Rooney Que era muito boa E cara Eu posso estar falando Uma grande besteira Mas eu acho que eu não tô Rooney apareceu Em um episódio de DLC Tocando lá no No pier Lá no sei o que Naquele restaurante lá Que o Seth trabalhava Que ele conheceu a Alex Eu acho que a banda Não existe mais Mas mesmo assim Eu recomendo Porque era muito legal Aí gente O Michael Apaixonado pela Mia Desde o começo Gostava dela Do jeitinho Que ela era Preciosíssimo Ter uma banda Né E conserta carros Enfim Lindo Outra cena Icônica desse filme Que eu preciso mencionar aqui É quando ela chega de novo Na casa da avó dela E ela vai cutucar uma estátua E ela quebra o dedo da estátua Simplesmente não sabe o que fazer com aquilo E enfia o dedo da estátua Na boca Isso pra mim gente É... Como fala quando tu Renova uma obra de arte Restauração Pra uma pessoa que já sofreu bullying A vida inteira Por diversos motivos O que que é aguentar Um bullyingzinho Vindo da avó né Que mano A avó dela destrói Xoxa Capenga Manca Beleza né Você é fofa Mas assim A sobrancelha Os óculos O cabelo A roupa A postura O sapato Uma esculhamba Com a menina E o filme deixa bem claro De que vai ser um processo difícil Transformar a Mia Numa princesa Por assim dizer Alguns pequenos detalhes né A mãe dela arrumou um date Com o professor dela Que é muito aleatório O senhor Ocórnio É um homem tão legal É um cavaleiro E eu não tenho encontrado Alguém assim Há muito tempo Tá bom E a gente também descobre Que a Mia é muito ruim Em educação física Todas as cenas Na parte de educação física São bem humilhantes E é triste Mas a gente tem Os refrescos lá na frente Uma das aulas da princesa É a aula de dança Que ela vai dançar Com o Joe e tal né E ele tenta ensinar ali O bolero O tubiro nele E pra lá Esta dança fica entre A valsa E o tango Entende? Um vango? E aí quando ela é liberada Depois que ela acerta Um passo ou outro né Que ela não se mostra Um completo desastre Nem com risco de matar ninguém Aí ela vai embora Pra casa Mano e de repente Tu pensa Vamos né Trocar de cena De repente o Joe Vira pra rainha A rainha vira pra ele Falei Mas rapaz A rainha tá na pista Pai Tá morta não Que isso mano Vambora Joe Mete a língua Aí chega também Um outro momento Muito marcante Do filme Que é quando O Paulo É Paulo O nome do imbecil Que ele chega Tipo pra fazer Um makeover né Pra dar o momento Criai Da minha Timópolis E assim Esse momento Me marca muito Porque eu particularmente Eu adoro um makeover Ah eu amo Por isso que Criai É um dos meus realities favoritos É maravilhoso Só que Esse filme gente Ele é de 2001 E tem coisas nele Que não envelheceram muito bem Como por exemplo O fato de que A Mia tem um cabelo encaracolado Pra que isso seja visto Como feio Tipo o cabelo dela Ele é mais volumoso Ela usa óculos Tudo isso é Sacaneado no filme né Então o que que eles fazem Eles alisam o cabelo dela Colocam lente de contato Eu acho essa parte meio Meio chata É não envelheceu legal Só que assim A gente passa um pano Pelo tempo que Que o filme foi lançado Porque a gente gosta muito Do filme mesmo Mas eu reconheço De que não é legal Essa parte Dito isto Makeover feito Ela tá realmente Uma pessoa muito diferente Pra mim ela continua linda Porque no começo Ela é linda A Anne Hathaway Quem vai tentar Enferrar a Anne Hathaway gente Pelo amor de Deus E aí quando ela encontra A Lily e o Michael O Michael fica tipo Com os olhinhos brilhando Tipo ai queria E a Lily mano Ela desembesta Falando que ela tá Que ela tá feia Que mataram ela Que ela tá horrorosa Que ela se vendeu Não sei o que Começa a esculimbar Você tá ridícula É caço de polícia Ela vai te tomar no... Até o momento Em que elas ficam a sós E ela puxa a Lily Pra trás da árvore E ela fala Minha irmã Eu vou te contar Mas é segredo Aí ela fala Que é a princesa de Genova Genova E a Lily fala Xole Ela fica super empolgada Porque cara Imagina tua amiga Ser princesa de um país Eu ia amar Se a Thaís Me chega com esse É que não faz sentido Minha irmã Porque eu seria princesa Já que eu sou a mais velha Tu ia ser só Alguém que ia viver As minhas custas Minha filha Se eu fosse rainha Tu é doido Tem mulher se beijando Pra todo lado Depois dos refrescos Volta pro trauma Que se chama escola Cara a escola dela Juro por Deus Gente Eu não aguento mais Ela sendo humilhada Ela chega com o chapéuzinho Porque ela tá com vergonha Né De ter feito toda essa transformação E aí quando ela tá bem Na sala de aula De novo A imbecil da Lana Fala Professor Tem uma regra na escola Que diz que ninguém pode usar chapéu Na sala de aula Aí o professor É verdade Aí quando ela tira O cabelo dela Tá liso E aí todo mundo Começa a sacanear ela Porque as pessoas Só querem qualquer motivo Pra sacanear essa menina Até que chega o grande momento Na manhã seguinte Quando ela chega na escola E tá lá Imprensa Repórter Jornalista Do cacete E ela O que que tá acontecendo? Mas alguém vazou De que ela é a princesa Pode contar esse batato agora Ela pergunta pra Lily Mano Tu falou? Ela disse não E aí cara A galera avança em cima dela E a imbecil da Lana Tá dando entrevista E todo mundo quer aparecer Aí a diretora vai Puxa ela pra dentro E tem um momento icônico Na sala da diretora Que ela atende o telefone E fala Uhum 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 Pô E desliga A rainha está vindo Inclusive a diretora É a Central Uno É a nossa querida Christine Aang Perfeito em todos os papéis E aí mano A rainha vai Se taca lá pro colégio Olha que humilhação A pop da rainha Na verdade gente Quem vazou Foi o Paulo Paulo Porque ele precisava Massagear o ego dele Pra falar que ele fez Um makeover na princesa Imbecil E é isso E no final Ele ainda volta Pra fazer o cabelo dela Falei Como que alguém ainda Deu emprego Pra esse linguarudo Desgraçado A diretora Fã número um Da rainha É muito engraçado Ver a interação Delas duas E diante de todo Esse holofote A Mia Tá traumatizada E ela chega até A ensaiar uma conversa Com o Joe Do tipo E se eu quiser Pedir demissão Desse cargo de princesa E se eu não quiser E ele fala Mano Você nasceu Pra ser princesa Presta atenção Gata E a prova disso É no jantar Que tem lá Um jantar Que vem o primeiro ministro Gente de outros países Uma galera super importante As autoridades E cara Uma das minhas cenas Favoritas do filme Acontece nesse jantar Com o primeiro ministro Que é um fofo Ele e a esposa Na hora que ela Enfia o sorvete na boca E ela tem tipo Um brain freeze Sabe quando a gente Mete um negócio na boca Muito gelado E ela começa Tipo a passar mal Assim E aí ele prontamente Enfia o sorvete na boca dele A esposa dele também E começa a imitar ela Pra ela não passar vergonha Sozinha É muito fofo essa parte E daí pra frente É só pra trás Mano Esse jantar É uma série de desastre É gente tropeçando Batendo nos pratos Garçom derrubando bandeja Tudo meio que culpa Da Mia A culpa foi minha? Graças a Deus No final das contas Vira piada né A galera dá risada E tal Fica aquela coisa Beleza Não foi um completo Desastre Só que foi A rainha não tá muito feliz Só que a Mia Fica se sentindo muito mal né E no dia seguinte A avó decide Não fazer aula nenhuma E elas tipo Terem um tempo livre Pra se conhecerem melhor Pra criar ali uma relação Ai gente Essa parte é toda Tão linda Tão linda Porque ela leva a avó Dirigindo o carro dela Né Sem limusine dessa vez E aí tem várias cenas Que são muito legais O carro caindo Na ladeira Elas indo no Pro pier Lá no parque Com a rainha Cara a rainha faz uma queda De braço com uma máquina É muito bom Ela come salsicha empanada Tem um monte de coisa É muito legal E no final Na hora que o carro bate no trem A rainha faz lá Toda uma encenação Todo um migué Porque a Mia Tava sem carteira de motorista A rainha também Então ela fala Ai tudo bem O policial e o motorista Que bom que eles seguem a lei Como vocês são nobres Eu vou dar um título de G9 É pra vocês Mano Ela pega o freio de mão Do carro da Mia E tipo Meio que Dá o título Pra eles ali no meio da rua Aí a galera Começa a bater palmas E eles ficam se achando Gente a rainha É uma mulher inteligente Nada como massagear o ego De um cara Pra ele ficar molinho Aí ele fala Não gente Bateu num 3 Deixa eu achar pra lá Pode rir Tá tudo certo Quando a Mia chega na escola Novamente Ela é simplesmente O momento Quando ela atende fã na porta Ela dá autógrafo Falando com as crianças E isso desperta inveja Em certas pessoas Tipo a Lana Que tá dando uma entrevista Falando Ah é Nós somos melhores amigos Ah mano Que babaca Alguém chuta essa menina O idiota do Josh Começa a dar moral pra ela E aí eu comecei a ficar triste Porque eu lembrei Do que que acontece Depois Ai Que ódio É tipo quando a gente Assiste Titanic E fica torcendo Pro navio não bater Fui eu torcendo Pra Mia não aceitar Sair com o Josh Pra ela não passar Pela humilhação toda de novo Mas obviamente Isso não aconteceu Ali ele tem um programa de TV Convida ela Pra participar do programa E o Michael Convida ela pra sair Só que aí O Josh Vai lá e convida ela Pra uma festa na praia Que vai ter né Com a galera do terceirão né Galera do terceirão Aí ela vai lá com o Michael Coitado Não é que ele é posto na friendzone Ele é enterrado Na friendzone E ela fala Então é que o Josh e Brian Me convidou Pra essa festa A gente pode remarcar E aí O que que o Michael vai falar né Pode Aceita Aí ela vai pra essa merda Dessa festa E ela tava toda empolgada Falou pra mãe Ai talvez eu ganhe meu primeiro beijo Hoje E eu quero que o meu pé suba Que tem todo esse negócio Do filme né Do pezinho dela subir Sobe Aí ela chega lá O interesseiro desgraçado No desgruda dela Fica ali e tal No tio Pirunei Quando eles tão bem dançando Juntinho Mano Chega um helicóptero Donado Um helicóptero Tmz Perseguindo a princesa Aí ela sai correndo Aí ele O cavaleiro Consegue puxar eles Pra dentro de uma cabana Quando eles tão dentro da cabana Ele fica tipo Pô Tamo aqui né Pô Tamo aqui Vamo aí né E tal Aí ele ensaia Dá um beijo nela Quando ele tá se aproximando O pé dela Tá preso numa rede E aí ela Não vou mesmo dar meu primeiro beijo Com meu pé preso né Isso não se faz Aí ele Não beleza Vamos só sentar aqui E esperar a galera Ir embora Pra gente poder sair Aí eles sentam Aí ele Que tal uma massagem nos pés Não eu quero que você Faça a massagem Ai que ódio desse menino Ele é muito escuro Meu Deus Aí quando as coisas acalmam Ele fala Vamos Quando eles saem da cabana Os repórteres estavam tudo escondidos Aí vem uma galera Assim pra cima É flash 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 Aí ela fica assustada Ela quer ir embora Ele segura ela E beija ela A força Tanto é que ela tira o chinelo Pra dar na cara dele Ai E aí os repórteres tipo Se voltam pra ele Falam Ai como é seu nome E ele tem ali A merda dos 5 minutos de fama Que ele queria Esse imbecil Que vai ser esquecido Porque ele não tem Nada pra entregar no mundo A não ser Prejuízo Desespero Que merda Eu tenho ódio desse moleque Relaxa Inspira Mais ódio ainda Quer dizer Não sei nem ser mais Mas aí ela encontra As três mosqueteiras do inferno Né Que é a Lana E as amigas dela Sou Lana Ana Fontana E ela tá tipo Muito desesperada Aí elas Ai a gente trouxe sua roupa Ai meu Deus Eu preciso me trocar Ai se troca aqui Numa cabana No meio da areia Ai a lesa da Mia Que é inocente Coitada Ela acredita Ai ela entra pra se trocar Elas chamam todos os repórteres E acontece um momento Mais humilhante do filme Que elas simplesmente Jogam a cabana dela Pra trás E ela tá só de toalha E ela é fotografada Tipo seminua A princesa Tipo Aliás Independente de princesa Tipo Ela é uma menina muito tímida Mesmo que não fosse Ninguém gosta de ser exposto Vocês entendem O que coisa que tá errada? Essa festa é uma merda Festa cheia de heterotópios Gente cantando Menina Bebeu uma água Pedro Que eu me exaltei Com tudo isso A rainha obviamente Está pistola A Mia está arrasada E a única pessoa coerente É o Joe Que fala pra rainha Mano Ela tem 15 anos A galera que tem 15 anos É assim O povo faz bullying O povo é idiota Tipo Pô Pega um pouco leve com ela Porque a menina já tá mal o suficiente E além de tudo isso Ainda temos uma Lily Muito magoada Porque a Mia Tinha se comprometido A ir no programa dela Sábado à noite E não foi Pra ir lá pra festa Com o Josh Então a Lily Tá muito pistola Aí ela chega pra conversar A Lily Está brava Só que como uma boa amizade Verdadeira Gente Elas se resolvem Fica tudo bem A Lia A Lia A Lia A Lia A Lia entende A Mia Se explica Pede perdão E beleza Elas voltam A ficar melhores amigas Para sempre E aí começa a sequência De refresco Lembra que eu falei Que ela era muito ruim Educação física A gente vê mais um momento De educação física Que ela tá lá no beisebol Tentando rebater E tá todo mundo espurrindo Sacaneando ela e tal Inclusive o verme Do Josh Bryant E é o momento Em que ela acerta a bola Pela primeira vez na vida Ela não acerta só uma Ela acerta três Porque ela arremessa A bola Com o taco de beisebol Bem nas partes Do Josh Bryant E ele fica lá Humilhado no chão Comendo terra É pouco Desgraça Lembrando que vai ter O tal do baile E a Mia fez as pazes Com a Lily Mas o Michael Ainda tá bem magoado Com ela Então ela vai lá Pedir desculpas E convida ele pro baile E ele só fica tipo Ué chama o Josh Bryant Só que tária Ele alfineta E dá a entender De que tipo Ele não vai pro baile Com ela né gata Eu tenho mais o que fazer Ele vai embora E ela fica lá Amargurada Coitada triste Outro momento icônico Vamos lá A sorvetada Na Lana babaca Quando ela tá lá Sacaneando Aí a Anne Hathaway Pega o sorvete E fala Lana VRAU Enfia aqui mano Deixa ela toda suja No pátio da escola Ela fala Mia Você é uma aberração Aí a Mia responde É talvez eu seja Mas uma hora eu vou amadurecer Ela vai ter uma conversa Com a avó E ela fala Vó Muito bacana né Esse tempo que a gente Passou junto Adorei Mas assim Gata eu não nasci Pra ser princesa Espero que você entenda Vou recusar o meu título né E vida que segue E se ela não quisesse Assumir o título Como não tinha mais Nenhum herdeiro Quem ia governar Genove É um casal Sei lá Eles são da Rússia Não sei de onde que eles são Mas mano Eles tem cara de vilão De filme infantil Assim é bizarro E aí a rainha né Tipo Beleza Não posso fazer mais nada né Aí dá pra ela O diário Entendeu O diário da princesa Dá o diário Que é o presente do pai E fala aí ó O teu pai deixou pra ti Disse que era pra eu te entregar No teu aniversário de 16 anos A única coisa que a avó dela fala é Você pode recusar o título Mas você vai ter que fazer isso No baile na frente de todo mundo Vai ter que declarar Pra imprensa Pra todo mundo que você não quer Beleza Vamos aí Só que aí mano Na hora que a avó dela sai Ela fala Não vou pra esse baile Nem a cacete Não vou mesmo Vou fugir Começa a arrumar as malas dela e tal Aí quando ela abre o diário Cai a carta do pai Lógico né gente Que é fazer toda a diferença Aí mas tem uma frase Que eu achei muito massa Que ele diz o seguinte ó Os corajosos podem não viver pra sempre Mas os cautelosos Não vivem nada Tem umas coisas bonitinhas lá Que ele fala Mas eu achei essa frase específica Muito legal Aí ela fala Quer saber? Pega o carro dela né Coitado tá caindo aos pedaços Vai dirigindo na chuva O carro não dá problema Ela fica lá humilhada Derrotada Cantando pras estrelas Ou no fim de carreira Eu tô invisível E toda molhada E o John chega Pra salvar o dia Fala Ei maninha bora Entra aí na limo A avó derrotada Julien dos coitados Pô eu devia ter ficado lá No Sound of the Music Cantando pras plantas Enfim Ela chega mano Toda molhada De moletom ó Aí ela vai lá No altazinho e fala Gente Eu decidi que eu vou ser Princesa Ela dá um discurso Super bonitinho Muito legal Muito genuíno Totalmente a essência dela E fala que ela vai aceitar sim Seu lugar no trono E que ela acordou Hoje de manhã Sendo Mia Thermopolis E vai dormir sendo Amélia Mignonette Thermopolis Reinaldi Princesa De Genóvia Aí depois disso Ela troca de roupa E vem com um vestido icônico Vestido branco Com a coroa E tal Esse figurino Que é lindo E quando a gente acha Que o filme não pode melhorar Meu O Michael aparece Por quê? Porque mais cedo Ela mandou uma pizza Pra ele Que tem escrito Sorry Com MM Muito fofo Aí eles dançam juntos Eles se beijam O pé dela levanta Acende o chafariz Começa a sair água e luz Pra todo lado E o filme termina Com ela sendo Princesa de Genóvia Deixando aí um gancho Pro segundo filme E a parte mais legal É que o Louie O gato Ganhou um lugar Na realeza E ele vai com ela Pra Genóvia Esse filme Apesar de ter uma coisa ou outra Que não envelheceu muito legal Como um todo Ele é uma delícia Ele traz atuações incríveis De artistas incríveis Eu tenho certeza Que o terceiro filme Vai ser incrível Se vocês gostaram De revisitar A história De O Diário da Princesa E querem que a gente Faça um vídeo Do segundo filme Coloca aqui nos comentários Não esquece de se inscrever E deixar um gostei Aqui nesse vídeo Que me ajuda muito E a gente se vê no próximo Um beijo Oh, oh Tchau Genóvia Genóvia Tchau